África Nos Batuques na Sanzala Muitas vezes eu ouvi Os velhos negros de noite Prediziam o futuro Falavam em chorar por ti África Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus Adeus, África Morre o dia, nasce a noite Peixe seco e farinha a refeição À volta da pogueira degredita Em som se ouvia a revolta Lábios cerrados em forma de oração Gritavam Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus, adeus, África Que saudades tenho ainda De Luanda, do Moxico Dos meus tempos em Angola De Benguela, do Lubito Das praias da Restinga Das praias da Restinga Aonde eu ia nadar Dos meus sonhos Dos meus sonhos tropicais Oh, África, adeus Oh, África, adeus Adeus, 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 África Sol de fogo a entardecer Foi aí que eu senti À volta de uma pogueira Eu me abaixonei por ti O mundo fechou os olhos Ao sofrimento do povo Deus voto o chão de um dia África renasce de novo África Eu me abaixonei por ti Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus, adeus, África O mundo fechou os olhos Ao sofrimento do povo Deus voto o chão de um dia África África renasce de novo Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus Oh, África, adeus Ô África Deus, ô África Deus, ô Deus África Ô África Deus, ô África Deus